Fala galera, Capitão Fur aqui para mais um episódio de Natic Fiction E hoje eu vou fazer o Unbox do Rifle Phaser da Nerf de Star Trek O Primeiro Contato Bem turma, estou aqui com o ângulo bem aberto, certo? Estou mostrando muito aqui do meu quarto barra estúdio, barra coleção que eu tenho na casa dos meus pais Que eu não vou falar onde fica, que eu tenho aqui na casa dos meus pais Para mostrar para vocês isso aqui, olha gente O Rifle Phaser lançado pela Nerf, eu vou fazer o Unbox disso aqui Gente, só para vocês saberem, eu ia estar com o uniforme do Primeiro Contato Mas está muito quente hoje, não vai rolar Então eu vou fingir que eu estou usando a jaqueta de Star Trek Picard 3ª temporada barra Legacy Que foi a última vez que a gente viu esse Rifle Phaser E como ir deixando aqui o meu apoio A que dêem a luz verde para Star Trek Legacy, o projeto do Terrematadas Gente, outra coisa, eu normalmente não faço Unbox, tá? Não é uma coisa que eu faço, sabe? Fazer Unbox não é minha brincadeira Já tem canais ótimos que fazem isso Como por exemplo lá, o Diário do Capitão faz Unbox das naves da Eagle Moss Do Ricardo Nakayama, que aliás ele é o maior colecionador que tem Que eu pessoalmente conheço da Eagle Moss Então para que eu vou fazer isso se já tem gente que faz esse ótimo trabalho E outra coisa é que eu também não tenho paciência de esperar Para fazer Unbox das coisas E tem coisas que eu acho que não tem muita graça Como por exemplo, tá? A Gwen de Star Trek Project Tá aqui, olha Fazer o Unbox disso aqui Vai ser um vídeo muito rápido Vou fazer aqui para vocês, tá? O Unbox disso aqui Ó, muito cuidado Acabou de chegar É da Playmates A Gwen, certo? Ó, da Playmates Estou abrindo Tá? Acabei de comprar Ela é a quarta personagem que eu compro de Project Certo? Vou colocar E é interessante eu fazer Unbox isso aqui Porque isso aqui não chegou no Brasil Dificilmente daquela Diferentemente daquela linha da Playmates que chegou no Brasil Certo? Essa aqui Não chegou Então é interessante eu mostrar para vocês Olha, ela vem Certo? Com O... Isso aqui é normal de todos os Playmates Que vem aqui o... O... A plataformazinha Para eles ficarem que é sempre A insígnia da época E ela também vem Com aquela Coisa que ela usa, né? Que é aquele artefato dela Que se movimenta Várias formas dele Caiu aqui uma das formas Do... Do... Da roupinha dela Bem legal Ela é do tamanho dos outros Deixa eu pegar aqui um para vocês verem Pegar a 7 de 9 Ela é do tamanho certo Do resto da coleção da Playmates A coleção clássica dos anos 90 Então dá para colocar ela Junto com a sua coleção Como eu fiz com a minha Como eu faço Então é bem legal Tá? Mas isso é só para mostrar para vocês Que eu normalmente não faço Eu faço... Mas eu achei interessante Fazer dela e do Rifle Phaser Porque são coisas que não chegam aqui Facilmente no Brasil Aliás Já que estamos falando aqui Do Rifle Phaser Pegar ele aqui para vocês Já que estamos falando aqui Do Rifle Phaser Tá? Ele foi feito pela Nerf E pela Hasbro E ele era edição limitada Foi anunciado no Star Trek Desde dois anos atrás Se eu não me engano Tá? Eles erraram Nesse uniforme da nova geração E da notícia E o Rifle Phaser Primeira vez que a gente viu ele Foi no filme Primeiro Contato Desde lá ele apareceu Em todos os filmes da nova geração Voyager, Deep Space Nine E Star Trek Picard Então ele é muito legal Tá? A gente também viu ele Nas animações Né? Lower Decks Tá? Ele é muito legal E ele é edição limitada Então você tinha que fazer Por encomenda Eu só consegui ele Porque Um casal de amigos meus Né? Rebeca e o Marcelo Que não estão no Brasil Estão morando fora Não nos Estados Unidos Eles estão em Dubai Eles compraram pra mim E trouxeram um avião Numa visita que eles fizeram pro Brasil Tá? Claro que eu paguei Mas eles fizeram essa gentileza absurda Aliás pelo que me contam Quase não conseguiram embarcar no avião Por causa disso aqui Então eu tenho que agradecer muito Por eles terem feito isso pra mim Porque é uma coisa que não chega no Brasil Você não vai achar em loja E já falo que pra importar pro Brasil Ou vai ser muito caro E você corre risco de parar na alfândega Porque a alfândega brasileira Tá cada vez mais chato Eu tenho coisas que eu comprei Há dois anos Que ainda estão parados Lá em verificação Não tá fácil Ser colecionador no Brasil Gente Outra coisa que eu tenho que ser honesto Com vocês É que eu já dei uma abridinha Pra colocar pilha Porque eu achei Que ia ficar muito lento O vídeo Se eu não colocasse Então vamos lá Gente Primeira coisa Vou tirar este lacre Tá escrito que é pra mais de oito anos Aqui no lacre Tá? Fala a verdade Acho que até mais Mas ok E vamos abri-los Estou abrindo Vou tirar aqui O coisa Tirando 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 Aqui está ele Aqui está o rifle phaser Certo? Do primeiro contato Eu já tinha quebrado as amarras Aqui pra ser mais rápido Aqui está ele Aqui está o rifle phaser Do primeiro contato Esse seria na verdade O phaser tipo 3 Tudo bem? Esse seria um phaser tipo 3 Da nova geração Tá? O phaser tipo 3 É o rifle A gente viu na série clássica O phaser tipo 3 Certo? No Erno Merrass Gun Before O phaser tipo 1 É o pequenininho E o phaser tipo 2 É o normal de mão Que eles sempre usam Tá? Prod Deerrou isso Quando a Jane E falou que eles estavam Com o phaser tipo 1 Era o phaser tipo 2 Que eles tinham na mão Tá? Tá aqui Certo? Agora Aqui Certo? Aqui ó Vai as pilhas São pilhas daquela Gordinha Tá? Não é pilha AA Nem pilha palita É pilha daquela De 1.5 Tá? São 4 pilhas Que vão aqui Pra ligar o motor Porque ele é elétrico Aí vamos lá Não é só isso Que veio gente Também veio aqui Olha o que tem aqui Certo? Aqui ó Nesse lugar Você tira a caixinha Certo? Olha Tem também aqui O manual Certo? O manualzinho Que obviamente Eu não vou usar Né? Porque quem precisa de manual É porque está perdido Eu não preciso de instruções Abrindo aqui ó Os tiros Certo? Os dardos de Nerf Gente isso aqui Não machuca Tá? A não ser que a pessoa Tenha uma mira fantástica E mesmo assim Não vai machucar Seriamente Tá? Tudo bem Isso aqui você pode Deixar a criança Brincar de atirar Elas vão reclamar Talvez Mas não vai fazer E aqui está O phaser tipo 2 O phaser tipo 2 Do primeiro contato Olha ele aqui Na minha mão Vocês querem comparar Com o que seria O tamanho real Eu pego ele Que está bem aqui Atrás de mim Certo? O da Playmates Que é uma cópia Bem fiel Então vocês podem ver Opa! Aqui a diferença De tamanho deles Tá? Como seria É óbvio Uma adaptação Que a Nerf fez Muitas armas Que a Nerf faz Uma adaptação E olha como funciona Você Coloca aqui A flechinha na ponta Uma flecha por vez Tudo bem? Aí você Engatilha Vocês viram Engatilhou E aí você No mesmo lugar Você atira Certo? Ó Bem legal Mais forte que o elétrico Certo? Bem legal Está aqui Divertido esse aqui Tá? E agora vamos para o que vocês querem ver de verdade Que é o O rifle Muito bem Gente Ele vai Eu vi um vídeo na internet Tá? Ele abre aqui Ó Aqui E você carrega as flechas Bem aqui Tá? Então você vem carregando as flechas Se eu não me engano É um número limitado de flecha Coisa de 4, 3, 5 Ó Já coloquei 3 Vamos ver quantas cabem 3 4 Entrou 5 Entrou 5 aqui Agora Você precisa ligar ele, hein? E Ligado Gente Tem duas Dois gatilhos Um gatilho é para você ligar o motor Tá vendo? Ó E o outro é para você atirar Então vamos lá Agora Uma coisa que eu vi na internet É que se A flecha estiver fora de lugar Vamos ver se eu consigo botar ela num lugar ruim aqui Vou desligar o motor Aí eu consigo fazer ela ficar num lugar ruim Certo? E você tentar Atirar Opa Ele não ia E eu tinha que ter dado um alerta Não funcionou Mas se a flecha estiver fora de lugar Tá? O alerta não ia funcionar A flecha Mas tudo bem Falhou Mas ok Tá aqui O Fazer Tipo 3 Quero agradecer mais uma vez A Rebeca E o Marcelo Por isso aqui Tá? Por ter conseguido trazer isso aqui pra minha coleção Vai ficar na parede junto E quem sabe na próxima Starcom Eu vou com ele Pra dar tiro em vocês Tá? É isso aí gente Curte, comenta, compartilha Fala pra mim Por que que será que essas coisas não vêm para o Brasil Que dá tanto trabalho Por que que isso aqui não tá vendendo nas lojas de brinquedo Olha que legal esse treco Queremos brincar Brinquedo pra gente grande Mas ainda queremos brincar É isso aí Falou galera Tchau, tchau, tchau